Alô meu Maranhão, alô Maranhenses, essa é pra vocês Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho, da mulher amar, tem muito valor Aquele recinho do perfume dela, que ficou um fraco Sob a penteadeira, mostrando no quarto Já põe um cenário e um grande amor E hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletão Lembrei, do que entre nós, o amor vivido Aquele fio de cabelo cobrido, mas teve o gado em nosso suor Alô meu toca GS, se fora com o do Vick Day me diz oi Quando a gente ama e não vive junto, a mulher amada Uma coisa boba, um grande motivo, pra gente chorar Apaga as luzes, quando chegar a hora de ir para a cama A gente começa a lembrar de quem ama Lembrei, sou que ela vem a ser deitada E hoje, o que eu encontrei, me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletão Lembrei, do que entre nós, o amor vivido Aquele fio de cabelo cobrido, mas teve o gado em nosso suor Essa é apaixonada, essa é pra matar a saudade Do Vick Day me diz oi Essa é pra sacudir Segura, ei Do Vick Day me diz oi Eu tive um amor Amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que passam E a gente não se esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Opa Quem sabe dança Quem não sabe Só balança Mas parado não fica Eu tive um amor Amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Teu ex-amor Teu ex-amor São coisas que passam E a gente não se esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Foi rico de amor Hoje estou tão só Esse eu quero mandar pro meu amigo Um dos maiores Trio É do Édico de Palmas Trio J. Júnior Aqui é o meu Amor E começou no Vaquejado Meu cavalo está selado E eu aqui com a mulherada Começou no Vaquejado Meu cavalo está selado E eu aqui com a mulherada Pra malutar na pista E o vaqueiro é multado E eu aqui não é Vaquejado Eu провалutar na pista E o vaqueiro é multado E eu aqui não é Vaquejado Eu gosto da morena Nos cabelo cageado Aqui no meio É Vaquejado Eu gosto da morena nos cabelos cacheados, aqui no meio da maquejada É um bambuim bravo, é coisa de filhão, eu gosto da morena que derruba o meu coração É um bambuim bravo, é coisa de viol, eu gosto da morena que derruba o meu coração Alô, Trio J. 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 Bota pra boeira, meu parceiro E começou a bola que errada, meu cavalo está selado, e eu aqui com a mulherada Começou a bola que errada, meu cavalo está selado, e eu aqui com a mulherada Meu cavalo tá na pista e o vagueiro é montado, e eu aqui na vaquejada Meu cavalo tá na pista e o vagueiro é montado, e eu aqui na vaquejada Eu gosto da morena nos cabelos cacheados, aqui no meio da vaquejada Eu gosto da morena dos cabelos deixeados Aqui no meio da vaqueada Derruba o boi bravo, é coisa de pião Eu gosto da morena que derruba meu coração Derruba o boi bravo, é coisa de pião Eu gosto da morena que derruba meu coração Derruba o boi bravo, é coisa de pião Eu gosto da morena que derruba meu coração Opa! Essa aí é de João Ricardo e do Gino Março Senhor, moleca! Oh, mais um comigo Essa é pra meus fãs que gostam do céu, talvez Eu vi você passando na rua, vaiando pra mim, a culpa é sua Eu vi você passando na rua, vaiando pra mim, a culpa é sua Você é linda, beijosa, morena parceira, você é muito gostosa Você é linda, beijosa, morena parceira, você é muito gostosa Sei que ainda pensa em mim Sei que ainda pensa em mim, mas a carne é fraca Sei que ainda pensa em mim, mas a carne é fraca Eu vi você passando na rua, vaiando pra mim, a culpa é sua Eu vi você passando na rua, vaiando pra mim, a culpa é sua Você é linda, beijosa, morena parceira, você é muito gostosa Você é linda, beijosa, morena parceira, você é muito gostosa Sei que ainda pensa em mim, sei que ainda pensa em mim, mas a carne é fraca Sei que ainda pensa em mim, mas a carne é fraca Te vejo na rua, a culpa é sua De eu gostar de você, de eu gostar de você Falei pra você, se tinha outro alguém Me respondeu baixinho, eu não sou de ninguém Não precisa mentir, pra mim De você estou lá, menina Menina Não precisa mentir, pra mim De você estou lá, menina Te vejo na rua, a culpa é sua De eu gostar de você, de eu gostar de você Te vejo na rua, a culpa é sua De eu gostar de você, de eu gostar de você Falei pra você, se tinha outro alguém Me respondeu baixinho, eu não sou de ninguém Não precisa mentir, pra mim De você estou lá, menina Não precisa mentir, pra mim De você estou lá, menina Oh, menina Oh, menina Oh, menina Oh, menina Aô G1 Cimbola edição G1 P 123 Gr8 reappe massively G1 G9 � 갔 usm G1 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 Eu cuida do vaqueiro, que cuida da minha boiada Mas no forró, eu gosto da mulherada Eu cuida do vaqueiro, que cuida da minha boiada Mas no forró, eu gosto da mulherada O vaqueiro boi é bom, chega logo no forró Toma o morro com uma gachaça Mas no salão é outra porta Vaqueiro bom de gado, vaqueiro bom de sela E eu aqui, boa noite Olha o vaqueiro bom de gado, vaqueiro bom de sela E eu aqui, boa noite Olha o vaqueiro bom de gado, vaqueiro bom de sela E eu aqui, boa noite O vinguinho do secado vai tocando pra você Eu quero ver você mesmo E o vinguinho do secado vai tocando pra você Eu quero ver você mesmo Pra você Domingo em 2018 Eu cuidei do vaqueiro, bigulhada, minha boiada Mas no forró, nossa mulherada Eu cuidei do vaqueiro, bigulhada, minha boiada Mas no forró, eu gosto do mulherada O vaqueiro põe na mão, chega lá no meu forró Toma uma gachaça, faz um salão, levanta a porta Vaqueiro bom de gado, vaqueiro bom de sala E eu aqui, olha o vaqueiro bom de gado Vaqueiro bom de sala, e eu aqui, olha o vaqueiro bom de gado Vaqueiro bom de sala, e eu aqui, olha o ré Tomiguinho no secado, vai tocando pra você Eu quero ver você mexer Tomiguinho no secado, vai tocando pra você Eu quero ver você mexer Se bora com o Tomiguinho ao rio Oh, o forró de mais ou menos Esse cara manda batom, os velhos que gostam só com o Tomiguinho no secado Ao vivo, no Miguinho 2018 Um espinhaço do véi Quebrou 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 um espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Uma lovinha dançando ao chão Olha o velhinho no meio do salão Uma lovinha dançando ao chão Uma tragédia vai acontecer Um espinhaço do véi começou a endurecer Um espinhaço do véi começou a endurecer Quebrou o espinhaço do véi Veio no meio do salão, com a novinha dançando é o chão Veio no meio do salão, com a novinha dançando é o chão Uma tragédia vai acontecer Criança do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Veio no meio do salão, com a novinha dançando é o chão Veio no meio do salão, com a novinha dançando é o chão Veio no meio do salão, com a novinha dançando é o chão Criança do véi começou a endurecer Criança do véi começou a endurecer Velho tá bom, velho tá bom, velho tá bom Vai, velho tá bom, velho tá bom, velho tá bom O velho já salou Segura, segura aí Segura, tem um brinquedo, cercado ao vivo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Tá casada minha mulher, sei que eu não rolo nada Hoje vai rolar uma briga, quando eu cheguei em casa Depois da briga ela chega de mansinho e me dá um beijinho Recorrendo me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu cheguei lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa, eu vou fazer amor com ela Uh, beijinho 2018, tá um rio pra você Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu cheguei lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa, eu vou fazer amor com ela Tá casada minha mulher, sei que eu não rolo nada Hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega de mansinho e me dá um beijinho Recorrendo me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu cheguei lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu cheguei lá em casa, eu vou fazer amor com ela Cê bora, cê bora, cê bora ao vivo Domingo e seu secado Ao vivo pra você Ô mulher, você me mata Ô mulher, tenho paixão Ô mulher, toma juiz Não faz assim comigo Ô mulher, você me mata Ô mulher, tenho paixão Ô mulher, toma juiz Não faz assim comigo Ô mulher, toma juiz Não faz isso comigo, não Já bebi muitas cachaça Misturada com limão Mulher, você é com a vida Sai doce da minha vida Se não, amor E paixão Segura aí É domingo e seu secado Domingo e seu secado Domingo e seu secado Ô mulher, você me mata Ô mulher, tenho paixão Ô mulher, toma juiz Não faz assim comigo Ô mulher, você me mata Ô mulher, tem paixão Ô mulher, toma juiz Não faz assim comigo, não Ô mulher, toma juiz Não faz isso comigo, não Já bebi muitas cachaça Misturada com limão Mulher, você é bandida Sai logo da minha vida Se não, amor De paixão Ô mulher, você me mata Ô mulher, tem paixão Ô mulher, toma juiz Não faz assim comigo, não Ô mulher, toma juiz Não faz assim comigo, não Já bebi muitas cachaça Misturada com limão Mulher, você é bandida Sai logo da minha vida Sai logo da minha vida Se não eu vou E na chão E na chão Se não eu vou Vamos dançar E na chão Ao vivo Ao vivo Eu encontro Eu encontro em outros braços Até pareço E na chão Mas por favor Não faz assim 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 Eu só quero é carinho Você Não tem pra dar Fui buscar Fui buscar O que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço, tem alguém a me esperar Mas por favor me entende, não estou te traindo Eu só quero é carinho, você não me tragar Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô livre embora, um abraço, tem alguém a me esperar